Próximo item... Item 11, processo 48500-3690-2009-91. Recurso administrativo interposto pela empresa Lumitrans, companhia transmissora de energia elétrica, em face do auto de infração nº 52-2011, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do envio intempestivo do balancete mensal padronizado, BMP, no período de janeiro a fevereiro de 2009. Relator e diretor, Romeu Donizete Rufino. Então, em 16 de dezembro de 2011, a SFF lavrou a autoinflação nº 52-2011, e aplicou a multa a Lumitrans, companhia transmissora de energia elétrica, pelo descumprimento do prazo para envio do balancete mensal padronizado, BMP, referente ao período de janeiro e fevereiro de 2009, com tipificação no artigo 6º, inciso 7, da resolução 63-2004. SFF adotou dosimetria de 0,01% do faturamento líquido, com multa de R$ 1.777. Em 5 de janeiro de 2012, o concessionário interpôs recursos, tentando em suma que não se trata de conduta displicente da autuada, nem houve vantagem para ela. Como se prorrogou o prazo do BMP de dezembro de 2008, para apresentação até 30 de abril de 2009, interpretou-se que essa extensão englobaria os meses de janeiro, fevereiro e março de 2009. Sua conduta não gera prejuízo à concessão, nem frustra a ação da fiscalização, tendo os balanços sido enviados antes do recebimento do termo de notificação. Também alega que a multa não atenta para o princípio da razoabilidade e a ANEL não cumpriu o prazo para a instauração do processo punitivo administrativo. Em 24 de fevereiro de 2012, a SFF, na ANAS do pedido de reconsideração, rejeitou os argumentos apresentados pela recorrente e manteve a multa. Em 12 de março de 2012, o processo foi amindistribuído. É o relatório. Procuradoria. A presente manifestação é conjunta para os itens 11 a 14, que são idênticos. Trata-se de casos de envio extemporâneo do BMP, que não diferem, em essência, de outros que a Procuradoria já analisou. O que a Procuradoria tem apenas a registrar é que a majorante da vantagem devida, ela não pode ser aplicada em abstrato, mas tem que ser verificada em concreto a obtenção da vantagem. E, em uma análise rápida, parece-me que houve a consideração dessa majorante. Subitem 5 do item 6.2, sucessão geral do Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, fixa o prazo máximo de 40 dias após o fim do mês de competência para a entrega do balancete mensal padronizado, BMP. A autuação pela entrega do BMP em atraso, para o qual a própria autuada não nega a conduta tipificada, independe de danos concretos ou de vantagem oferidos. Ademais, o contexto narrado pela recorrente já foi considerado na dosimetria, e não há excesso na sua aplicação. Quanto a razões recursais, não se pode invalidar a penalidade pela alegada divergência de interpretação de uma prorrogação isolada de dezembro de 2008, tampouco anulá-la por a SFF não ter atentado para o prazo impróprio na lavratura do alto de infração. Assim, a autuação deve ser mantida e a penalidade já incorpora um abrandamento relevante e leva em conta que os balanços foram enviados mesmo que fora do prazo, do contrário, a penalidade deveria ser agravada. Passando ao dispositivo do exposto, com base no documento constante do processo, voto por conhecer e negar o problema do recurso interposto pela NUMITRANS, Companhia Transmissora de Energia Elétrica, contra o alto de infração número 52 de 2011 da SFF, lavrado por aquela superintendência, mantendo a multa de R$ 1.777,99, que qual deve ser recolhida com os acréscimos legais. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por conhecer e negar o problema do recurso interposto pela NUMITRANS, Companhia Transmissora de Energia Elétrica, contra o alto de infração 052 de 2011, lavrado pela SFF, mantendo a multa no valor de R$ 1.717,59. centavos.